A Alcione está na prateleira das grandes cantoras da música mundial, não somente no Brasil. Desde garoto sempre influenciou bastante a maneira dela interpretar as músicas, a maneira como ela imprime a identidade dela numa canção, assim, é fantástico. O sorriso do Martinho da Vila, junto com o sentimento da Alcione e a divisão do Zeca Paguadinho, você tem com certeza o cantor de samba perfeito. PMB, Prêmio da Música Brasileira, celebrando esse país chamado Música.